Fala gente, tudo na paz? Vamos lá então. Quem trabalha com plataforma digital aí, afiliados, algum curso online, tudo que envolve cursos online. E não só cursos online, isso daí é lei, tá? Você pode ir no Google depois e colocar lá, artigo 49, beleza? Artigo 49 do Código do Consumidor, tá? Aí você vai conseguir entender o que eu estou dizendo para você. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Sempre que há aguentação, reforçamento, produto ou serviço, tá? Resumindo. Esses caras que vendem cursos online, eles vendem um produto para você, vão ludribriar você, ficar tratando você bem, dando todo suporte, perguntando se você está fazendo alguma coisa errada, até passar esses sete dias. Depois de sete dias, você não consegue mais devolver o produto, você não consegue mais cancelar a sua compra. E mesmo que você vá no reclame aqui e fale que você não quer mais, eles falam, você tinha sete dias para testar o produto e ver se você gostava. Só que na hora que eles, antes de você comprar, na hora que você vê aqueles cursos de venda, alguma coisa, eles falam que vão liberar módulos aos poucos para você conseguir entender melhor e para você não pular etapas que não vai dar certo. E o módulo chave é o módulo cinco, seis, sete, dez, onze, doze, quinze. Isso aí passa mais de semanas para eles liberarem aos poucos para você. E por mais que você assista a todos os conteúdos, esse módulo que eles dizem módulo chave, fica bloqueado. E eles colocam a data lá. Por exemplo, hoje é dia dez. Um exemplo que eu estou dando. E por mais que você assista a todas as aulas que estão liberadas, o módulo onze está lá a data. Liberar dia dezessete, dia dezoito, dia dezenove. A data para liberar esse módulo sempre vai passar os sete dias. Justamente para você não ter dinheiro, direito do seu reembolso. Você vai perder esse dinheiro. Tá, gente? Então, eu entendo uma coisa. Marketing digital funciona, eu quero dizer que funciona. Mas a maioria dos cursos que as pessoas fazem é ensinando você a vender outros cursos para outras pessoas. É diferente de quando você estuda uma ferramenta. Tráfego pago, gestão de negócio, alguma coisa. Que você realmente utilize uma ferramenta ali para poder vender um produto seu. Agora, esse lance de trabalhar com afiliado, dropshipping. Eu não tenho nada contra. Tá? Mas também eu não faço. Beleza? Então, existem muitas formas de você ganhar dinheiro na internet. E uma das principais delas é você criar um canal no YouTube e começar a gravar seus vídeos. Ah, mas eu vou gravar o vídeo do quê? O que você é bom para fazer? Cozinhar? Ter uma experiência de vida? Né? Ah, eu gosto de viajar. E você começa a gravar os seus dias ensinando as pessoas a cozinhar, dando conselhos para as pessoas. Grava vídeos. Aí você consegue monetizar o seu canal no YouTube e começa a ganhar dinheiro com o canal. Entendeu? Mas, fique atento a isso, pessoal. Todos esses cursos digitais que você vê nessas plataformas de vendas, de cursos. Eu não vou falar nenhum nome aqui. Você tem sete dias para poder fazer o cancelamento. E alguns cursos que você compra, que você vê esses anúncios pagos em rede social. Na hora que você compra, você abre. Já aconteceu comigo, tá? Eu abri o conteúdo, não tinha nada dentro. Era só uma pasta e uma imagem do cara debochando. Dando risada. Um monte de kkkkkkk. Golpista mesmo. E muitas vezes você compra um conteúdo que não condiz com aquilo que você quer aprender. Com o real curso que eles estavam vendendo. Então, são muitas coisas que você, com o tempo, você vai analisando. E você vai aprendendo, criando macetes para não cair nesses golpes. Muitos cursos também, pessoal, eles ensinam você... Eles dão gatilhos para você conversar com as pessoas. Ah, siga um monte de gente no Instagram. Depois você para de seguir. Aí você chama a pessoa, começa a conversar com ela, perguntar. E eles dão um passo a passo, o que você tem que fazer. E aí eles começam a mandar alguns resultados que nem você mesmo teve. Para você o quê? Iludir aquela pessoa. Da mesma forma que ele conseguiu persuadir você, ele vai tentar ensinar você a persuadir outras pessoas. Mas espera aí. Como que eu vou vender um produto postando prints prontos com resultados que nem eu mesmo consegui fazer ainda? Só que não são todas as pessoas que são honestas. Elas não estão nem... O que eles querem é ganhar dinheiro e começar a viver como esses influenciadores vivem. Alguns querem só uma melhoria, mas a partir do momento que você está enganando os outros, já não está certo isso. Então, toma cuidado, gente. Certo? Eles falam para você falar com seus amigos, pessoas próximas. Quem está próximo de você que não tem muito, não tem tanto conhecimento na área ou pouco conhecimento. Pode comprar, porque vai confiar no que você diz. E aí você está levando, igual eu falei para o colega meu, você está levando os seus amigos para o matadouro, cara. Como que a pessoa consegue deitar e dormir sabendo que ela está enganando as outras pessoas? Ganhando dinheiro em cima da inocência das outras pessoas. Então, são coisas que têm que ser faladas, tá? Para você, às vezes, deixar de comprar um leite para os seus filhos, deixar de comprar uma mistura para a tua família. Para você comprar um curso, empresta dinheiro, faz empréstimo, empresta dinheiro de amigo para você poder investir pensando que aquilo vai mudar a sua vida. E no final, você acaba se decepcionando, tá, gente? Então, pense nisso, reflita e eu espero que esse vídeo agregue um valor em especial para você. Fique esperto. Valeu.